Apesar da chegada do 5G, a troca por celulares novos não deve ser imediata. A reportagem no Jornal da Manhã é de Camila Ionis. Os consumidores terão de trocar o aparelho de celular para receber a velocidade 5G. Em Brasília, o sinal ainda abrange poucos aparelhos, mas a expectativa dos especialistas é positiva. De acordo com a Anatel, as próximas capitais a adotar a tecnologia serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. O engenheiro Eduardo Tud, presidente da Teleco, avalia que a troca dos aparelhos deverá se dar de forma lenta. Como se trata de uma nova tecnologia, você precisa ter um aparelho que funcione nessa nova tecnologia. Como aconteceu nas outras gerações de celular, a partir da primeira geração, toda vez que vem uma nova geração, você precisa ter um novo aparelho. Hoje, em abril, já tinha 2,2 milhões de pessoas que tinham aparelhos 5G no Brasil. Essa troca vai ocorrer de maneira lenta, porque o que a gente observa é que a medida que uma pessoa troca o celular, hoje ele já devia trocar por um celular 5G. O especialista lembra que a velocidade do 5G será em média 100 vezes mais rápida do que a tecnologia atual. O presidente da Teleco, Eduardo Tud, ressalta que o consumidor terá à disposição novos recursos. É uma velocidade muito mais alta, então o que a gente tem encontrado aí nas implantações e as medidas é uma velocidade em torno de 300, 400 gigas, 400 mega. É claro que a medida que todo mundo, quando a rede está vazia, a velocidade é maior, quando essa rede, todo mundo tiver no 5G, a tendência a velocidade ser um pouco menor. O que a gente espera inicialmente é isso, mas aí você pode dizer, não, mas para que eu quero uma velocidade maior? Na realidade, existem uma série de aplicações que hoje a gente não usa no celular porque elas não são viáveis. Um exemplo, realidade aumentada, uma série de coisas que à medida que existe essa plataforma de conectividade com essa velocidade ou essa latência mais baixa, elas ficam viabilizadas. O engenheiro acredita que os preços dos pacotes atuais devem se manter estáveis com o 5G. Ele aponta ainda que operadoras regionais vão ajudar a retransmitir o sinal da nova tecnologia no Brasil. É, há um grande desafio para colocar essa tecnologia no ar aqui no país. Algumas capitais já estão começando a implantar a tecnologia e, como nós já acompanhamos, Brasília foi a primeira capital. Algumas pessoas já tinham esse celular com a tecnologia 5G, então já estão desfrutando dessa velocidade mais rápida da internet. No entanto, a maioria das pessoas, claro, ainda não tem esse tipo de celular, então haverá a necessidade de fazer a troca dos aparelhos. A hora seis e dezoito. Repita.